Vamos falar de moda na House, essa loja maravilhosa que chegou em Ribeirão Preto e você acompanhou a grande chegada, a grande inauguração. E hoje pra trazer a grande tendência do jeans, aqui toda a coleção premium da Coach, da campanha da Gisele. Aquela mulher, gente, Gisele é maravilhosa, né? Gisele inspira, né? Ela traz toda aquela coisa feminina, ao mesmo tempo sensual, descontraída, romântica, enfim. Todos os jeans da campanha da Gisele Bittin, da Coach, estão aqui na House. Olha isso. Tem desde cropped jeans, um jeans molinho, gostoso, macio, maravilhoso, até as calças super diferentes. Looks, aqui o jeans de básico não tem nada. É a linha premium da Coach. Todos os jeans que você vê das campanhas da Gisele Bittin estão aqui na House. Peças maravilhosas. Eu tô vendo aqui, olha, tem blusa. Gente, olha essa saia. Coisa maravilhosa. Essa peça aqui também é uma peça lindíssima. Uma blusa de um ombro só. Nossa, difícil escolher, hein, gente? Tanta coisa linda. E tudo isso mesclado a Open, essa linha carioca maravilhosa que traz cores. Você veja que aqui a gente tem toda aquela coisa colorida, gostosa, bacana. E ela traz uma coleção descolada pro dia a dia, de uma forma... Olha isso, gente. A gente colocar roupa colorida, traz, assim, um shape muito especial pro dia a dia. E aqui, por exemplo, olha, aqui você tem a calça, né? Você veja que é uma peça toda recortada com o cinto. Aqui, eles trazem pra você compor um colete maravilhoso. A Open é isso. Aquela roupa super colorida, descolada, carioca, pra esse calor de Ribeirão Preto e da nossa região, que cai super bem. E se você tem aí uma festa ou precisa estar em algum lugar em alto estilo, ó o Tufidec. Tufidec maravilhoso, chiquérrimo. A coleção Tufidec com cores lindas, tons pastéis, super elegantes. Essas cores de azuis que eu acho lindíssimo. Azuis é muito chique, né? Assim como os outros tons pastéis, o rosê, o lilás, o verde, que já sai da paleta dos pastéis, o branco, o preto, uma estamparia chiquérrima. E os tecidos são nobres. Meu Deus, cada coisa linda, chiquérrima. Falando em tecido, os tecidos escolhidos dentro dos modelos da Oasis, ai meu Deus, é um luxo também. Maravilhosos. A house está maravilhosa e de portas abertas pra você. Em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 770. E atrai. E atrai. Enrique. E atrai.